Deu uma louca assim, pô, vou raspar a barba, não sei porquê, foi pro shopping, aí o cara, o que você fez? Aí eu, pô, o mesmo cara da faxina do banheiro, aí eu, nada, pô, aí, barba, pô, não pode tirar a barba, o cara me deu uma esporra, esporra com raiva, aí eu, não, não, mas eu vou deixar crescer, porra, você não pode tirar a barba, você é igual o Raul Seixas, não pode tirar a barba, só que aí depois eu fui ver, o Raul Seixas também já tirou a barba, pô, mas eu entendi, eu entendi a crítica, né? Tive um problema de alopécia, que foi, que foi, é, a falha por estresse, falha pode ser na cadeira, e era no canto do bigode, não dava certo o tomado, raspava o outro lado, Ih, perigoso, perigoso, um bigodinho de Hitler e a barba, aí um dia eu fiz merda na hora de raspar, ficou impossível, aí eu raspei tudo, só que eu pensei, não vou tirar a barba, o patineiro não deixou, foi proibido dessa parada, Cara, eu tirei só o bigode, aí, cara, não vou nem comentar, ficou feio pra caralho, caralho, ficou feio pra caralho, não, essa é a Thaís Alvarenga.